e aí a menina freguesia então também não é freguesia a nossa não freguesia não tem uma junta de freguesia está aí a gente tem a energia que a regidora tinto tínhamos caso de pouco tínhamos tudo aí é um posto hospitalar tínhamos aí que agora está transformado no lar mas tínhamos tínhamos uma série de coisas tínhamos cá uma comissão de melhoramentos uma comissão para gerar a casa do povo tínhamos uma comissão que regiava uma banda tínhamos um regidor na junta de freguesia e qual é qual é a cor política da junta neste momento neste momento é psd o nosso país nós já tivemos cá uma junta comunista que era excelente foi um homem excelente fez em uns trabalhos gestiais não é então e aí e aí e aí